Olá pessoal tudo bem com vocês? Estou então com esse modelo da notebook del e vou mostrar pra vocês aqui como verificar se o tpm, esse módulo de segurança está ativado na BIOS desse notebook, ok? Para você que quer estar lá o windows 11 e precisa saber, esse vídeo é pra você. Então a gente vai primeiramente a gente vai aqui desligar o notebook, certo? Vou desligar ele aqui e vou mostrar pra vocês aí qual tecla eu pressiono para entrar na BIOS. Agora aqui pessoal, você vai ligar o seu notebook e vai ficar pressionando a tecla F2. Pronto, aqui estamos dentro da BIOS desse notebook, desse modelo e a gente vai aqui na opção Security, clicando nesse botãozinho mais, mais aqui do ladinho, a gente tem essa opção, PTT Security. Os notebooks da Dell aí, máquinas da Dell geralmente eles usam PTT, ok? Mas é a mesma coisa, opa, vamos clicar aqui em cima, mas é a mesma coisa aí pra plataforma Trust Technology. Então pode ver que aqui ele está está habilitado, está on, se estiver off no seu, só deixar on aqui e o seu plataforma Trust Technology ou conhecido aí como TPM está ativado. Depois é só dar um salvar aqui em um exit, ok? Então é isso aí pessoal, vídeo bem rápido, simples, sem enrolação. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma aí, se inscreva no canal, deixe seu like no vídeo e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.